Uma vez eu fui orar pela vida de um adolescente de 15 anos e logo no começo da oração ele ficou possesso por um espírito maligno. E ali, enquanto fazia a libertação, eu descobri que aquele demônio estava trabalhando na deturpação da sexualidade daquele adolescente. Eu não vou dizer aqui todas as coisas que ele estava fazendo, mas havia uma deturpação muito grande na sexualidade daquele menino. E como sempre, nós procuramos identificar qual é a porta aberta para que o demônio possa entrar. Porque a Bíblia diz que a maldição sem causa não encontra pouso. Por isso, meus amigos, é muito importante não somente haver a expulsão dos demônios. Nós precisamos identificar, descobrir como é que o demônio entrou. E nessa história específica, o demônio havia entrado através das consequências, das ações danosas da vida do pai do adolescente. Esse pai, o pai do menino, ele era um homem que frequentava casas de prostituição. Era um homem que buscava o prazer sexual através de profissionais do sexo. E enquanto esse homem fazia isso, porque existem demônios, existem espíritos de imoralidade que estão por trás desse ato danoso e pecaminoso. Não estou aqui trazendo uma fala preconceituosa com as pessoas que se dedicam à prostituição. Embora seja errado, mas eu respeito a vida de cada uma dessas pessoas. Porém, no mundo espiritual existem consequências. O sexo é algo muito importante, criado por Deus. E por trás do sexo existem as ações espirituais. Toda relação sexual, existem ali demônios. Existem ligações que acontecem no mundo espiritual. Tanto é que a Bíblia diz que no ato sexual, ambos se tornam um. Quando o apóstolo Paulo está ali combatendo a prostituição, por exemplo. E os demônios que estavam na vida do pai daquele menino, que eram legiões de demônios, aqueles demônios passaram a atuar na vida do adolescente também. Olha como que isso é sério. E é interessante que a deturpação que os demônios estavam causando na vida do adolescente, os vícios, as coisas que ele estava ali sofrendo, as cadeias, não eram as mesmas que havia na vida do pai. Eram outros tipos de desvios na vida sexual. Só que os mesmos demônios são aqueles que atuam nessas coisas. Olha como que isso é sério. Por isso eu quero trazer essa palavra principalmente para você que é pai, que é mãe. Você que teve essa bênção de gerar uma vida. Você que foi colocado por Deus como o responsável pela vida dos seus filhos. Presta atenção meus amigos, eu não estou aqui com esta palavra trazendo condenação para a tua vida. Não estou aqui na condição de apontar o dedo para os seus defeitos. Pelo contrário, estou aqui trazendo uma palavra, uma exortação a fim de que você receba edificação. E principalmente a fim de que você receba libertação. Preste atenção. O pecado, na verdade, ele traz consequências para as nossas vidas. Por isso que nós precisamos tomar cuidado com o pecado, fugir do pecado. Existe um preço alto de consequências que nós podemos pagar. Mas, além dos prejuízos que nós podemos colher nas nossas vidas pessoais, tem outro problema. As consequências dos nossos pecados, elas podem alcançar as nossas gerações. Elas podem tocar na vida dos nossos filhos que nós tanto amamos. Vou dar um exemplo aqui, numa luta, que é a luta da maioria das pessoas, a pornografia. Pornografia, ela é um pecado. Quando um homem, ele mergulha na pornografia, muitas vezes ele pensa que aquilo está acontecendo tão somente com a vida dele. Além dos vícios que virão através dessa prática distorcida, essa prática sexual distorcida, dependência psíquica, emocional, codependência, tantos problemas que a pornografia pode trazer na vida de um homem, na vida de uma mulher. A pornografia, ela também é um pecado, que ela vai abrir portas para espíritos malignos atuarem na vida da pessoa. E esses demônios, nem sempre eles irão se manifestar na vida da pessoa. E tem gente que pensa que por conta disso, que não existem demônios atuando na vida dessa pessoa. Até mesmo de gente dentro das igrejas. Aliás, dentro das igrejas, infelizmente, é altíssimo o índice de homens e mulheres que estão presos na pornografia. E saiba você que, junto com a pornografia, por trás da pornografia, existem demônios. E além desses demônios danificarem a tua vida, infelizmente, você também está expondo a vida dos teus filhos a esses demônios. Às vezes, meus amigos, nós estamos atraindo a presença de espíritos malignos, espíritos obsessores, de demônios, para dentro das nossas casas, através do pecado. Eu falei da pornografia, mas toda sorte de pecado. E uma vez que esses demônios passam a conviver na nossa família, eles passam também a atacar a vida dos nossos filhos. Portanto, é muito sério isso. Eu falei aqui num vídeo anterior a respeito da principal porta de entrada dos demônios. E eu falei que muitas vezes os demônios atuam na vida das pessoas através dos pecados geracionais. E de fato, isso é muito sério. Essa é uma realidade. A Bíblia diz em Lamentações 5, 7, que os nossos pais pecaram e já não existem. Mas nós é que encarregamos o castigo das nossas iniquidades. Nesse último vídeo, você pode entender um pouco mais sobre isso. Existem consequências dos pecados familiares. Então, você que está vivendo uma vida de pecados ocultos, coisas que ninguém sabe que você está fazendo. No mundo espiritual, você está nu. Os demônios estão vendo isso. Eles estão atuando na tua vida. E eu sei que você não deseja isso, mas eles também estão tocando na vida dos teus filhos. Você pode estar expondo a vida da sua esposa ou a vida do seu marido. Você pode estar expondo os seus filhos a espíritos de sensualidade e sexualidade. Não aceite que o pecado seja consolidado na tua vida. Não aceite. A Bíblia diz que Deus não permite você passar por uma situação maior do que você. Não existe essa fala de que é difícil demais. Não, realmente é difícil, mas não é impossível. Se você resistir ao diabo, ele vai fugir de você. Se você falar não para o pecado, seja ele qual for, ele vai sair da tua vida. O que falta muitas vezes, meus amigos, é essa decisão que nós precisamos tomar. E se for o caso, procure ajuda médica, procure ajuda pastoral. Mas falando especificamente sobre o pecado, a Bíblia diz em 1 João 1, de 8 para frente, se nós dissermos que não temos pecado, nós nos enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Tiago 5, 16, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para ser descurados. Então, se você tem na tua vida algum pecado escondido, alguma coisa, algum pecado, muitas vezes é vergonhoso, eu sei que é difícil falarmos a respeito disso, mas é importante você procurar o seu pastor ou o seu líder. É importante que você esteja numa igreja e é importante que você abra o teu coração, que você receba a oração dos seus irmãos e você vai perceber o alívio. É lógico que nós confessamos o pecado ao Senhor, nós abrimos ao Senhor o nosso coração, mas é importante confessarmos também uns aos outros. Eu sou prova disso. Existiam áreas da minha vida que eram presas e eu tentava, sozinho muitas vezes, sair, abandonar alguns tipos de pecado e eu conseguia abandonar. Passava alguns dias e eu caía novamente, mas depois que eu tive esse entendimento, dessa bênção que Deus proporcionou, passei a confessar os meus pecados para os meus irmãos, recebi a oração e eu consegui romper com tudo isso. Tudo jóia? Eu quero, inclusive, já fazer aqui uma oração pela tua vida. Se você pode, nesse momento, feche os teus olhos e ore junto comigo. Senhor Deus, eu quero abençoar, nesse momento, essa pessoa que está assistindo a este vídeo, essa pessoa que foi atraída pelo Senhor aqui. Peça a tua misericórdia. Espírito Santo, se há na vida desse irmão, desse irmão, algum caminho mau, guia-o pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Ajude, ó Pai, essa pessoa. Lance luz na vida dessa pessoa, porque muitas vezes os demônios, eles estão atuando nessa vida, atuando nessa casa, nessa família, os demônios estão destruindo, ó Deus, a vida dos filhos deste homem, desta mulher. Muitas vezes eles nem imaginam o que está acontecendo na vida dos seus filhos, ó Deus, porque acabam não tendo tempo para acompanhar os seus filhos. Eles nem imaginam o que está acontecendo na escola, nos relacionamentos e existem demônios trabalhando na vida dessas crianças, desses adolescentes, desses jovens. Mas eu te peço, Senhor, acorde esse homem, acorde essa mulher para que o pecado seja eliminado e os demônios não achem mais lugar na vida dele. Eu agora abençoo essa pessoa. Envia anjos do Senhor na casa dessa pessoa. Que os demônios, eles sejam expulsos. Eu ordeno Satanás que você e os seus demônios saiam da vida dessa pessoa, da casa dela, em nome de Jesus. Ó Deus querido, eu abençoo essa pessoa. Eu declaro que você vai ser próspero onde colocar suas mãos. Eu declaro que você vai receber a cura que Jesus conquistou na cruz. Eu declaro que você será cheio do Espírito Santo. E viverá o seu propósito, em nome de Jesus. Amém, meus amigos, meus irmãos. Eu quero trazer, então, essa palavra. Se você gostou, se você deseja abençoar outras pessoas, pegue esse vídeo, envia para os seus amigos, manda lá no seu grupo de WhatsApp. Escreve aqui nos comentários se você teve uma experiência com Deus nesse sentido. O que você pensa. Mesmo se você não concordar, eu estou aberto aqui ao contraditório. Deixa aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, recomendar o canal. Você fazendo isso, você pode ajudar com que essa fonte da presença de Deus, ela seja aberta a mais pessoas. Pode me seguir no Instagram também e vejo você no próximo vídeo.